Então, bom. Muito bem, então, meu boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da FIA Business School. Eu me chamo Fernando Marques e eu coordeno o curso de pós-graduação em gestão de negócios e energia elétrica da FIA Business School. Inclusive, a nossa próxima turma começa agora no início de março. Esse curso, ele pertence ao PGT, que é o Programa de Gestão de Inovação e da Tecnologia da FIA e que tem como coordenador, como coordenador geral, o professor Moarcy Miranda. Esse webinar, Perspectivas do Setor Elétrico para 2021, ele pertence a uma série de webinars promovidos pela coordenação do curso de pós-graduação em gestão de negócios e energia elétrica e ele tem como uma característica que tem sempre a presença de um professor. E, no nosso caso, nós temos aqui a presença da ilustre professora Jerusa Magalhães, que ministra as disciplinas voltadas para direito e legislação no setor elétrico. O nosso encontro está organizado da seguinte maneira. Nós temos uma hora, uma hora de webinar e teremos, então, 15 minutos para cada ilustre palestrante e, ao final, é 15 minutos para perguntas e respostas. Então, eu, nesse momento, eu passo, então, a palavra para a professora Jerusa Magalhães, que é moderar o nosso evento. Jerusa, por favor. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Agradeço você, Fernando, coordenador do nosso curso de pós-graduação em negócios de energia. Agradeço, em especial, às nossas convidadas, que aceitaram o convite desse debate. Como disse o Fernando, este webinar faz parte de um ciclo que o curso de pós-graduação pretende promover esse ano no setor. E a ideia desse pontapé inicial, desse primeiro webinar, é falar de futuro. Em 2020, nós atravessamos, e ainda estamos atravessando um período muito difícil, uma pandemia que impactou as nossas relações pessoais, sociais, a forma de trabalharmos, e, claro, com muitas consequências econômicas, com consequências contratuais, que tiveram que ser endereçadas ao longo de 2020. Então, a ideia aqui é falar um pouco sobre o que esperar do ano de 2021, em termos de planejamento, de regulação, de investimentos, quais são os desafios que nós teremos esse ano. E eu digo que a gente tem aqui um painel estrelado. Nós temos, nós convidamos a Agnes da Costa, assessora especial em assuntos regulatórios. A Agnes teve uma emergência na agenda dela, acredito que ela conseguirá se juntar a nós mais ao final do webinar. Temos também diretora Elisa Bastos, a diretora da nossa agência reguladora de energia elétrica, ANEL, e Vládia Regis, gerente de regulação da EletroBAS, uma parceira minha e acadêmica. Tivemos a oportunidade de estudar juntas, de fazer um curso de regulação juntas. Então, sem mais demora, eu vou iniciar pedindo, passando a palavra para a Elisa. A Elisa, ela é formada em análise de sistemas, com mestrado e doutorado em planejamento de sistemas energéticos, pela Faculdade de Engenharia Mecânica, na Unicampo. Atua no setor há 16 anos, tem no seu currículo passagem pela distribuidora antiga Acelvo, o Eugênio Goiás, e também tem uma passagem pelo Ministério, no Departamento, na Assessoria de Assuntos Econômicos. E gostaria de acrescentar que Elisa, acho que em 2020, Elisa deve ter sido uma das pessoas que mais trabalhou no setor, porque os temas mais difíceis do ano de 2020 caíram com Elisa. Elisa enfrentou aí, não só o GSF, a regulação do GSF, mas também foi relatora, e é relatora ainda, do processo do equacionamento dos efeitos da pandemia, sob o aspecto regulatório. Elisa, o vídeo é seu. Obrigada, Jerusa. Boa noite, Fernando. Boa noite, Jerusa. Boa noite, Vládia. Aqui ainda está um pouco claro, aqui em Brasília, estou falando boa noite, estou achando estranho, mas vou cumprimentar a Agnes também, que não está aqui, mas já se junta a nós, em breve. Eu espero que esse ano seja de grandes realizações e de retomada para o nosso setor e para o nosso país. E aí, Jerusa, eu não posso dizer que eu fui a que mais trabalhei no ano de 2020, eu acho que o setor inteiro, a Anel inteira, o Ministério, os agentes, foi um ano realmente que demandou bastante. Eu quero, antes de começar a falar aqui, agradecer a FIA pelo convite para a gente poder aqui debater e para eu estar aqui nesse evento. E eu estou muito feliz por poder compartilhar o futuro, a expectativa para 2021. A gente tem tantas coisas para corrigir no setor elétrico que a gente gasta muita energia corrigindo e deveria gastar mais energia pensando no futuro, em pautas propositivas, né? E é claro que são demandas que chegam e que a gente não tem muito controle sobre elas, mas vamos torcer para que 2021 a gente consiga avançar mais, né? Nessas pautas propositivas. Esse ano, ele marca para mim, em especial, o início da segunda metade do meu mandato como diretora da Anel, né? Hoje eu posso traçar perspectivas para o futuro do setor elétrico, já com bases e experiências e desafios dos últimos dois anos, né? Que foram bem desafiadores. Acho que após um ano marcado, né? Por esforços para conter esses efeitos da pandemia de Covid-19, como eu mencionei, agora é hora da gente olhar um pouco para frente, né? Para as mudanças estruturais do setor elétrico, né? Eu acho que... Vou um pouquinho para trás, para depois a gente chegar aqui nas questões do futuro. E aí, com isso, retomando os últimos anos, eu acho que 2019 foi para mim um ano de consolidação da minha atuação como reguladora, e foi um período marcado pela defesa de princípios que eu considero essenciais, né? Estando do lado do regulador, que é a transparência, o diálogo, principalmente respeito aos contratos, né? Firmados e a responsabilidade que a agência tem de perceber as questões sociais e econômicas, né? Que todo o setor envolve. A gente esperava, em 2020, tocar essas pautas propositivas de modernização, como que a gente já tinha mapeado. E aí, na virada de 2019 para 2020, o meu desejo foi de um ano desafiador e que trouxesse aí processos instigantes, né? E assuntos relevantes para o setor elétrico. E eles vieram, né? Não exatamente como eu gostaria, mas eles vieram. E aí, o ano de 2020, ele começou e terminou num ritmo que superou todas as minhas expectativas. Acho que superou a expectativa de todos, né? Se eu piscar, eu me lembro de janeiro de 2020 e, de repente, a gente já está aqui em janeiro de 2021. Logo no primeiro trimestre de 2020, a gente foi surpreendido com a pandemia, a pandemia, é claro. A notícia da pandemia, ela exigiu de todos nós ações urgentes para conter esses efeitos, né? E a crise no setor elétrico. A gente teve que montar um gabinete de crise para monitorar toda essa situação, que foi o GMSE, né? E tomar decisões muito rápidas, para a gente não desestabilizar o setor. A gente não sabia o que vinha, né? As incertezas eram enormes. E aí, já em março, a gente publicou uma resolução normativa, que foi aquela 878, né? Que estabeleceu aquelas medidas emergenciais para a gente assegurar o fornecimento de energia elétrica e preservar a vida dos colaboradores e dos consumidores de energia elétrica. Com essa medida, a gente flexibilizou o prazo de serviço prestados pelas distribuidoras. A gente proibiu o corte de fornecimento por falta de pagamento. Acho que foi uma medida muito sensível, né? E muito importante, em um cenário de muita incerteza e que era fundamental garantir o isolamento social, né? Tanto dos consumidores, quanto dos colaboradores das distribuidoras. E aí, em abril, a gente consolidou algumas das propostas de ação, né? Na nota técnica que o GMSE publicou. E a gente colocou algumas ações em práticas, né? A gente suspendeu o reajuste tarifário, né? Até a metade do ano, até junho de 2020. E também a gente liberou recursos de um fundo de reserva para reforçar a liquidez no setor. E aí, paralelamente, começamos a participar das discussões com o MME sobre o auxílio financeiro às distribuidoras. O que culminou ali na MP 950 e no decreto 10.350 e, consequentemente, na criação da conta COVID. E aí, em junho, um mês após a publicação desse decreto, a gente já tinha uma resolução normativa, que foi a 885, né? Que estabeleceu todas essas condições da operação de crédito e permitiu a concretização da conta. Com essa regulamentação publicada, a gente ainda tinha o desafio de negociar as condições contratuais com o público de bancos que participam da operação. E essa foi uma parte muito interessante, foi um processo que ficou um pouco escondido, sabe? Porque era uma discussão mais interna entre a agência, a CCE e os bancos, né? E o BNDES. Foi muito desafiador, né? Não foi fácil negociar as cláusulas dos contratos, né? Cláusulas intermináveis, né? Com essas instituições financeiras. E a nossa missão, naquele momento, era garantir as melhores condições para os consumidores de energia, né? A gente tinha, de um lado, os bancos, a CCE, e a gente tinha que olhar pelo consumidor, que é quem ia pagar por esse empréstimo. E a gente tinha pouquíssimos dias para fazer isso. Então, foi um período intenso, a gente chegou quase à exaustão, mas a gente conseguiu fechar o contrato e viabilizar esse empréstimo, que foi uma operação incrível, da ordem de 15 bilhões de reais, né? Para 61 distribuidoras que aderiram. E tudo isso aconteceu no momento em que todos estávamos esperando. A gente estava aprendendo a trabalhar de uma forma diferente, com a equipe toda em teletrabalho, né? Descobrindo uma forma de conciliar trabalho, casa, criança, cachorro, tudo no mesmo ambiente, né? Foi muito desafiador, um trabalho muito importante. E aí, para a nossa grata surpresa, o esforço em relação à conta Covid teve um reconhecimento internacional ontem, né? Ontem a gente soube que a conta Covid ganhou um prêmio de financiamento estruturado do ano de 2025, né? Pela Latin Finance, que é uma plataforma global de inteligência sobre mercados financeiros e economias da América Latina. Eu fiquei muito feliz, especialmente pelos servidores da ANEL, que trabalharam muito por essa operação. E nesse turbilhão, o primeiro semestre de 2020 passou muito rápido. A gente nem percebeu e a gente já estava no segundo semestre. E aí, quando foi em julho, a gente revisou a resolução normativa 878, a gente autorizou a retomada de diversas atividades pelas distribuidoras, né? Como atendimento presencial ao público, entrega de fatura impressa, cumprimento de prazo, entre outros. E também a gente disciplinou a proibição de corte por falta de pagamento para quem era de baixa renda, né? E aí, em setembro, a boa notícia foi a publicação da Lei 14.052, que foi a Lei de GSF, que trouxe essas condições de repatuação do risco hidrológico para uma expectativa de solução da questão de SF, né? Era a hora da gente focar naquela regulamentação, que também ficou sobre a minha relatoria. A oportunidade de relatar essa solução para esse problema me remeteu até ao meu discurso de posse, né? Que eu fiz um comentário sobre isso. Desde lá, eu já defendi a importância da gente tratar esse assunto com muita rapidez. E a gente sabia da necessidade de resolver essa questão e aí de devolver a normalidade. para o mercado de curto prazo, né? A lei saiu em setembro, né? E os primeiros dias de dezembro a gente já tinha tudo publicado. A resolução foi publicada e ela definiu toda essa metodologia para o cálculo de compensação decorrente desses efeitos, tanto das usinas, da integração das usinas estruturantes e da geração fora da ordem de mérito e importação para esses titulares dessas usinas que são participantes do MRE. E aí, para conseguir reglamentar esse tema tão denso, em tão pouco tempo, a gente teve que fazer uma força-tarefa que envolveu, além de diversas áreas da ANEL, o Ministério de Minas e Energia, ONS, EPS, ECE. A gente queria ali uma solução de consenso, né? Não tinha espaço para erro nesse processo. Foram mais de cinco anos de discussão sobre o GSF em todas as esferas. Então, a gente não podia errar. A gente acreditou muito no diálogo, né? Mesmo com esse prazo curto que a lei estabeleceu para a gente, a gente realizou uma consulta pública, diversas reuniões, e conseguimos aí trazer um resultado que foi muito bem recebido, né? Eu acredito que a gente conseguiu contribuir para reestabelecer essa segurança jurídica no mercado e a credibilidade do setor nas soluções regulatórias, né? Que são desenhadas com muito diálogo e muita transparência. Isso tudo é a base para a gente pensar no futuro, né? E aí a agência também investiu na proposta de resposta à demanda, né? Que oferece aos grandes consumidores de energia maior controle sobre o seu consumo e, ao mesmo tempo, traz benefícios ao sistema, né? Como maior flexibilidade, confiabilidade da operação, reduz custos de geração, posterga a expansão da rede, né? E da oferta de geração. Então, nesse sentido, em dezembro, a gente aprovou a resolução normativa 911, que expandiu a aplicação desse programa de resposta à demanda para todas essas regiões, para todas as regiões do país. É porque, inicialmente, a gente tinha só a região norte e nordeste num projeto piloto, né? Mas, nesse contexto aí que a gente tem passado nos últimos tempos de hidrologia deficitária, a gente considera muito importante ampliar essas opções de controle de consumo de energia elétrica por parte dos consumidores, né? Aí, em seguida, a gente também abriu uma consulta pública, que foi a 78, que é para receber sugestão sobre essa futura norma que vai vir, né? Que é a destinação de recursos de P&D e eficiência energética para a CDE, né? Essa medida, ela visa utilizar esses recursos até 2025 como forma de mitigar esses impactos econômicos da pandemia, né? E isso tudo decorre da medida provisória 998, né? Conhecida como a MP do consumidor. A gente está trabalhando muito atento aos benefícios dessa medida num cenário de pandemia, mas sem perder de vista os benefícios do programa no longo prazo. Quando a gente fala de P&D e de eficiência energética, nos últimos 20 anos, os dois programas investiram mais de 15 bilhões em diferentes projetos. de 1999, entre 1999 e 2019, foram sete, foram mais de sete bilhões de reais em projetos de P&D. Isso aí resultou mais de 340 patentes e registros de propriedade intelectual, 1.637 títulos de pós-graduação e quase 5 mil artigos científicos e trabalhos publicados. É um grande resultado que transcende o setor elétrico, um benefício para a sociedade, né? E aí, quando a gente fala de eficiência energética, foram aplicados também cerca de sete bilhões de reais, de 98 a quase oito, né? 7,8 bilhões de reais de 1998 a 2019 e com quase 5 mil projetos concluídos, né? Isso aí trouxe uma economia de 63 terawatt-horas de energia, que equivale a 32 milhões de residências no Brasil durante um ano. É o equivalente ao consumo de 32 milhões de residências, né? E com a oferta ao consumidor de soluções e equipamentos mais econômicos, né? O programa proporcionou a retirada de quase 3 gigawatts de demanda no horário de ponta, comparável a 40% da carga da região nordeste no país. Então, assim, a gente está falando de dois programas de uma relevância enorme e, por isso, a regulamentação desse tema, a gente objetiva atender ao que a MP, a diretriz da MP do consumidor, né? Para promover essa modicidade tarifária e dar esse alívio financeiro para as contas de energia, mas, ao mesmo tempo, preservar os projetos de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética, né? Aí a gente pode dizer que o ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado, né? De superação, de realizações importantes para o setor elétrico e de pavimentação, né? Por isso, agora, nessa passagem aí do ano de 2020 para 2021, eu revisei os meus desejos de final de ano e a minha expectativa agora é ter espaço na agenda para cuidar do futuro do setor elétrico, né? Pensar no que a gente pode deixar de legado, né? De desenvolvimento e inovação, né? Como que a gente pode contribuir com essas mudanças estruturais que estão por vir? Muitas delas já estão aí e a gente tem que correr para incorporá-las, né? E, apesar de falar aqui de futuro, eu acho que existe um senso de urgência também para a tomada de decisão e para as ações que são fundamentais para a gente dar um novo equilíbrio para o setor elétrico. Alguns desafios de 2020 se prolongaram para a agenda desse ano, né? Como as discussões da pandemia, tanto que a Jerusa colocou, né? Do equilíbrio dos contratos de distribuição e a destinação desses recursos de P&D e eficiência energética, né? Esses temas vão movimentar muito a pauta ainda do primeiro semestre. E se tratando um pouco, falar um pouco aqui desses aspectos do equilíbrio dos contratos de distribuição, a sobrecontratação, que é decorrente dessa retração econômica, a ANEL é muito sensível, né? Esses são temas da consulta pública 35, que vai fechar agora no dia 1º de fevereiro a fase de contribuição e promete um debate intenso. A gente sabe da nossa responsabilidade com a sociedade e com o setor elétrico e a gente pretende, de fato, achar uma solução para esses impactos que, por um lado, reconheça esses desequilíbrios existentes e que, por outro lado, respeite o modelo econômico do segmento de distribuição. A gente precisa de uma avaliação minuciosa do equilíbrio contratual. Acho que é necessário considerar todo o contexto e a alocação de riscos dos contratos. Por isso, esse tema ainda é um dos maiores desafios que está aqui na minha relatoria. Mas a gente precisa também continuar as discussões sobre o futuro do MRE, como é que a gente pode fazer aprimoramentos nesse mecanismo diante dessas mudanças do setor. Não tem como fugir dessas questões estruturais, desse mecanismo, quando a gente tem um setor com dificuldades crescentes de armazenamento de água nos reservatórios das nossas hidrelétricas e também diante da participação cada vez maior das fontes renováveis e intermitentes. O maior que é solar, hoje elas já representam mais de 10%, tanto em termos de capacidade instalada quanto de energia gerada. E aí, nesse contexto, a gente está discutindo uns critérios operativos que permitem à ONS avaliar essa prioridade de redução de geração, de acordo com o custo imposto aos diferentes agentes setoriais. Isso, claro, respeitando sempre a segurança operativa do SIM. E olhando também o lado da racionalidade econômica da operação. E o objetivo aqui é que haja uma adequada alocação desses vertimentos turbináveis e uma sinalização mais eficiente para o planejamento quanto às consequências da escolha do parque que tiver disponível. E aí, também, sobre a minha relatoria, a gente está discutindo um aprimoramento do MRE, que é relacionado aos expurgos de disponibilidade, que são tratados na Resolução 614. A gente está reavaliando quais dessas indisponibilidades dos geradores devem continuar sendo compartilhadas e quais devem ser assumidas individualmente. E aí, para o segundo semestre de 2021, a agência espera consolidar as discussões também sobre a prestação e remuneração de serviços ancilares, que é algo que a Vládia gosta bastante. Acho que com as mudanças na matriz e a maior participação dessas fontes renováveis, aumenta muito a importância da revisão dessa regulamentação, que é tão essencial para a gente dar mais segurança e estabilidade para o sistema e remunerar adequadamente, porque isso reforça a qualidade do suprimento e dá mais flexibilidade operativa para o SIN. Como que a gente consegue fazer essa remuneração adequada para esse serviço? A gente tem dialogado bastante com o setor para construir uma proposta adequada a essas novas complexidades. A gente já realizou um workshop sobre o tema, depois a gente abriu uma tomada de subsídio. Então, em breve, a gente vai continuar caminhando nesse sentido. E além desses assuntos, olhando um pouco para o futuro também de inovação do setor, ainda nesse semestre, eu pretendo submeter ao colegiado aquela regulamentação sobre usinas híbridas. Até tivemos um webinar essa semana falando sobre o tema. Eu acredito que essas usinas híbridas são uma alternativa essencial para o uso eficiente de recursos energéticos. Elas tendem a aumentar o fator de capacidade direto naquele pontinho de conexão das redes de transmissão e distribuição. E com isso, a gente pode reduzir os investimentos, postergar, na verdade, os investimentos em linhas de transmissão e subestações. Também existe uma expectativa que as usinas híbridas sejam vetor de crescimento na participação de usinas fotovoltaicas, como uma alternativa de complementariedade para as plantas eólicas que já estão em operação. E é claro que a gente não entrou no mérito na consulta pública de complementariedade. Então, os projetos vão ficar muito a cargo dos empreendedores. A gente colocou de uma maneira deixar o mercado resolver o que é mais vantajoso do ponto de vista econômico. E precificar isso, obviamente. O que é mais que eu acho que a gente pode discutir aqui? A gente também instaurou uma consulta pública que foi a 67, que a gente discutiu com a sociedade a regulamentação de critérios de adição de fonte renovável em usina diesel nos sistemas isolados. Acho que a adoção de sistemas híbridos formados por sistema fotovoltaico e diesel, geração a diesel, ela tem um potencial de proporcionar uma redução de custos de geração e aumentar a confiabilidade na produção da energia. Além da questão do... Eu já estou falando demais, né, Jerusa? Eu já vou aqui, então, tentar... Tentar... Para concluir aqui, eu acho que eu quero lembrar que a inovação regulatória ela vai vir junto com a modernização do setor. A gente já avançou um pouco com o preço horário, né, que desde 1º de janeiro passou a ser utilizado oficialmente, né, e não é mais como sombra, mas a gente sabe que o projeto de modernização setorial, que é coordenado pelo MME, acho que a Agnes, quando entrar, ela vai conseguir trazer mais sobre esses aspectos, ele é amplo, e ele vai exigir da gente um esforço de reinvenção normativa dentro da agência, né. Acho que boa parte dos regulamentos do setor, eles foram pensados num contexto que vem se modificando muito rapidamente, né. A gente precisa estar de olho ali, acompanhando todas as discussões, pontuando para ver, para conseguir acompanhar essas normativas, porque o normativo acompanha a modernização. A gente vê também o sucesso da abertura do mercado, né, que vai passar por diversos aprimoramentos na regulação, como aqueles relacionados a um tema que a CCE tem falado bastante, que são as garantias financeiras no mercado de curto prazo, né, a comercialização varejista, discussão de garantia financeira também no MVE. Enfim, são inúmeros os temas, eu acho que a gente pode aqui passar a noite inteira falando sobre modernização, e todos esses temas, eles vão buscar novas alternativas regulatórias, né, então eu aqui falando sobre a ótica do regulador, a gente tem essa percepção, né, lastro e energia vai precisar de uma percepção muito importante da regulação, os novos modelos tarifários, então nem se fala, né, então essa modernização vai ser um trabalho conjunto do Ministério, da ANEL, e de todo o setor, né, precisa da contribuição do setor. Eu acredito que a gente vai encontrar aí um novo modelo para esse marco regulatório, que vai ser aí projetado sobre uma perspectiva desse cenário disruptivo que já está acontecendo, né, por isso eu acho que 2021 vai ser assim um começo de um processo de reinvenção de tudo que a gente já construiu até aqui. Jerusa, eu acho que eu falei mais do que eu devia, eu vou parar por aqui para a gente privilegiar o debate. Imagina, Elisa, obrigada, viu? É que realmente é difícil selecionar, porque quanto pela perspectiva, o espectro que a gente tem no setor elétrico é muito amplo, e eu acho que foi bom que você fez um passeio por 2020, né, ou seja, você pontuou o histórico do que foram os principais regulamentos, os principais desafios que a gente enfrentou em 2020, mas, assim, a gente tem um cardápio enorme aí pela frente, né, um desafio muito grande, porque, como você bem pontuou, a gente tem, são problemas da regulação, questões de aperfeiçoamento de modelo, que eu não diria só solucionar problemas, são aperfeiçoamentos do modelo natural, porque, como você disse antes, a gente, quando o modelo foi desenhado, a gente estava num contexto da década de 90, de abertura, privatização, ingresso de investidor privado, e hoje, praticamente 20 anos depois, a gente precisa repensar isso, sobretudo tendo em vista questões tecnológicas, a tecnologia veio e é muito disruptiva, realmente. Eu também não vou me alongar aqui, vi que a Agnes entrou, como eu disse, a gente tem o privilégio aqui de ter essas três profissionais, mulheres incríveis do setor, a Agnes, vou passar a palavra para ela, mas apresentando, a Agnes, ela é chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios, tendo como especialidade Economias da Energia e Mineração e de Mineração, atua 15 anos no MME, na Recomendação de Políticas Públicas, então vai trazer um pouco desse olhar do formulador de Política Pública, possui bacharelado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e é Mestre em Energia pela Universidade de São Paulo, USP, é servidora de carreira especialista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, e participa de vários conselhos, atualmente é membro do Conselho Fiscal de Petrobras, mas já participou de conselhos de administração de Ciel, CEPISA, Norte Energia, e a Agnes, além de ser uma profunda conhecedora, nós nos encontramos em alguns webinars, a Agnes, ela coordena e está bem à frente das discussões do grupo do GT Modernização, então eu acho que é muito interessante a gente ouvir dela a gente vinha antes de 2020 num passo muito forte da modernização do setor, 2020 os trabalhos não pararam, mas o que esperar agora nessa retomada de 2021? Já passo para você a palavra, Agnes. Oi, Gerubuz, espero que a minha internet esteja boa, hoje eu estou aqui no Ministério, eu queria realmente me desculpar pela atrasa, eu estava numa reunião, cheguei aqui vendo a Elisa falar, eu acho ótimo porque a Elisa já falou várias coisas, então assim, já citou, a ação, a modernização, assim, desde o início a gente fala, né, Gerubuz, essa modernização é um processo, e eu acho que foi em fazer o GT da modernização, agora esse comitê de implementação da modernização, acho que foi uma educação para o setor, do setor, que assim, não dá para esperar respostas rápidas e que a gente tem que sempre olhar para o todo, que nem disse, Elisa, todos os reflexos na regulação, no NS, na CCA, então assim, a gente tem que andar junto, e mostrando os resultados, então a gente tem um trabalho de divulgar sempre o andamento no site do Ministério, mandar para o CNPE, e ontem mesmo eu estava discutindo com o diretor Elvio, ele trouxe a equipe dele para a gente mostrar um pouco o andamento da modernização, e a gente tem, acho que hoje, 95 ações, 16 frentes, uma já está concluída, acho que temos mais, 26 ações também já concluídas, é bem interessante para o andamento na frente do MRE, acho que tem bastante coisa que está com a Anel que andou bastante, então, a gente pensa logo nas questões tipo lastro-energia, abertura de mercado, preço por oferta, mas assim, tem muitos tijolinhos, que a gente tem que colocar para construir essa casa, e assim, de uma forma robusta, e que nem disse a Elisa, eu gostei muito da ponderação dela, de que ao final a gente vai ter que fazer toda uma revolução, não é revolução porque a palavra parece uma ruptura, mas todo um olhar novo para as regras do setor, e a gente fala inclusive não só para as regras, mas também para a questão das competências de todas as entidades, porque o setor tende a mudar muito, então, mas assim, a gente já está fazendo, o legal é que a gente partiu desde o início com esse olhar de andar junto e de ir mudando, e acompanhando e vendo onde que essas ações elas podem ter reflexos, tanto é que o que a gente fala é que o plano de ação da modernização não é nada hermético, ele vai sendo alterado, a gente começou com 15 ações, ou 15 frentes e 80 ações, hoje são 16 frentes e 95, sendo que uma que eu acho bem legal que tem a ver com o que a Elisa está falando, que entrou, que é a frente de concessões vincendas, e por que eu acho muito legal, Jerusalém, a gente falou até naquele outro webinar que a gente participou lá de digitalização, porque a gente tem um universo grande de concessões vincendo, não estou falando nem de geração, porque a geração tem algumas até mais antes, mas principalmente de distribuição e acho que também de transmissão a partir daqui uns dois anos, e a gente está falando de contratos de possessão que a gente tem que revisitar, porque olha só a realidade dessa indústria com digitalização, com dados, com infraestruturas críticas, com ataques cibernéticos, onde que a gente estabelece obrigações e direitos relativos a isso? Então, a gente já está fazendo essa discussão, começou no Ministério a fazer esse olhar, sempre naturalmente com a interação com a NEL, com quem a gente entende que pode contribuir e a quem compete também tratar desses assuntos, então assim, esse é um olhar que eu acho que é legal, e o que eu tenho dito, que eu acho bem interessante, lembrando aquilo que você falou, a reforma que a gente hoje implementa, tem um lado dela que nasceu lá na década de 90, na década de 90, aí a gente teve a reforma mais ou menos nos anos 2000, que mudou alguma coisa, e a gente está, então, continuando esse processo de abertura, só que ela tem esse lado novo que a gente não estava olhando originalmente, que é um pouco essa questão da realidade, da economia, da digitalização da economia, e tem também uma questão que não vinha sendo tratada anteriormente, que é a questão da sustentabilidade da distribuição, que a gente acha muito importante olhar para isso, porque a gente tem essa discussão do que é de fato o serviço público, então, por mais que a gente entende que você pode mudar esses contratos, pensar nos serviços acessórios, e tem justamente um projeto de lei tratando de concessões no Congresso, a gente tem que olhar aquilo que de fato é serviço público, a gente tem uma responsabilidade sobre isso, e aí tem toda essa discussão de acoplamento de setores, com telecom, por exemplo, tem um desafio desse olhar para frente que nasceu dessa mudança do paradigma na economia, então, isso a gente está incorporando, então, isso eu diria que é o novo de 19 para cá, isso foi uma questão que a gente incorporou, e aí, também, do que a Elisa falou, que eu acho interessante, tem também uma reflexão muito grande sobre inovação, que veio também com a modernização, não é novidade para ninguém, que a gente está trabalhando para publicar um decreto para alinhar a governança de ciência, tecnologia e inovação em energia e mineração, mas nasceu das reflexões da modernização, como em ciência e tecnologia, o ministro, desde a medida provisória em 1950 e da 998, com essa discussão de destinação dos recursos que não estavam sendo aplicados no setor para redução de tarifas temporariamente, ele lançou esse olhar, mas por que tem recursos sobrando, o que a gente pode fazer, então, ele tem um pouco essa prioridade e essa preocupação em olhar para a política de inovação ou para diretrizes sobre a política de inovação do setor de energia, que eu acho que é muito positivo, e essa questão de você olhar para frente, quando a gente fala do trabalhar junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente já trabalhava há bastante tempo, mas no fundo é fazer todo mundo trabalhar junto de forma institucionalizada, e o ministro tem esse olhar da institucionalização, de a gente ter plano, de a gente ter forma, e aí, quando a gente olha para a reforma principalmente lá dos anos 2000, que nasceu essa questão dos planos, plano nacional de expansão, plano nacional de energia, a gente já está mais ou menos 20 anos trabalhando com planejamento de expansão, indicativo, mas a gente tem, e agora, eu acho que a gente aprendeu a trabalhar também com o planejamento das políticas públicas, e eu tenho que reconhecer que isso vem muito do nosso aprendizado até com a própria ANEL, porque a ANEL tem agenda regulatória publicada, sempre revisita, e é muito importante esse lado de você alinhar as expectativas com o mercado, e a gente incorporou isso para a modernização, porque tinha, o setor, a gente tem que reconhecer, se engajou muito na CP33, todo mundo tinha uma grande expectativa, e a gente incorporou, então, as diretrizes nos projetos de lei, só que, entre aquilo e o projeto de lei estar tramitando, a gente, de fato, teve a pandemia em 2020, mudou as prioridades do Congresso, mas a gente, justamente, se organizou para ir tirar as coisas do papel, porque, tem questões naturalmente que dependem da lei, mas tem questões que não dependem, então, o próprio pressorário que a Elisa falou, nossa, isso era, eu estava lá no nosso wishful thinking há séculos, e a gente não era, assim, uma coisa, assim, óbvio que teve todo um ano, mais ou menos, de aprendizado, com o preço soma, mas, assim, é refletir, se empenhar para tirar as coisas do papel, então, a gente agora está trabalhando, acho que, mais focado nessa questão do planejamento das políticas públicas, mas, principalmente, de comunicar o que a gente está fazendo, e a gente não tem nenhum tipo de vergonha ou de problema em revisitar, redirecionar, mas, pelo menos, ir trazendo nessas informações, e aí, eu acho que, para o nosso setor, especificamente, isso foi muito importante, porque, no início do governo, estava todo mundo achando que, de uma hora para outra, a gente ia mudar tudo, e, justamente, quando a gente fala de oastroenergia, é uma discussão que agora está passando por um super detalhamento, né, na EPE, a gente, inclusive, vê que o próprio setor, às vezes, não sabe exatamente o que é, então, a gente recebe, a gente tem esse compromisso de conversar com as associações, e você vê que cada um entende um negócio diferente, mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem esse dever, de ir fazendo, e comunicando, e alinhando todo mundo, então, assim, falando para frente, o que a gente espera para 2021? Primeiro, tem uns webinars que eu acho que você legais, que a gente está adicionando um ano, um é justamente, acho que, para início de fevereiro, não sei porque já estamos em fevereiro, então, final de fevereiro, talvez, sobre a modernização, o que esperar em 2021? E aí, a gente deve ter uma reunião nessa semana, a gente vai pensar temas, né, que a gente quer colocar, que são interessantes, então, lastra a energia, o trabalho de detalhamento da EPE, acho que a gente quer apresentar, o trabalho que a CCE está coordenando na formação de preço, a gente também quer apresentar, no caso da ANEL, né, Elisa, a gente tem pensado justamente em trazer, talvez, a questão da agenda regulatória, como que as ações da modernização que afetam, que estão, são afetadas para todo mundo saber, né, o que a gente está acompanhando, mas também foi trazido na última reunião estratégica, justamente, talvez, trazer esse olhar para o MRE, os avanços, que eu acho que é importante, então, tem temas que eu acho que são interessantes, e aí, a gente vai trazer também, possivelmente, dois estudos, né, que foram, que foram contratados, que tem a ver com a modernização, que podem ser interessantes, né, para os agentes saberem, acompanharem, então, a gente tem esse webinar, eu estou olhando aqui para o lado, depois, a gente, uma coisa muito legal, no PLS 232, né, já estava trazendo aquela questão da valoração do benefício ambiental das fontes, e isso foi incorporado na MP 998, e com prazo mais curto, então, a gente já está trabalhando nisso, e é possível que a gente faça um webinar também, eu acho que, bem, até março, eu espero, né, sobre essa questão, e o que eu acho legal de trazer sobre isso, principalmente nessa questão da valoração do benefício, é que a gente tem hoje o aprendizado que foi o gás para aquecer, novo mercado do gás, a modernização, que é partir, começar a discussão com os agentes, da questão conceitual, para depois ir para a parte metodológica, para depois ir para a parte de impactos e de avaliação, então, assim, a gente quer, de fato, desde o início, começar a mostrar o que a gente está pensando, é óbvio que nenhum tem nada decidido, essa questão de benefícios ambientais, de fontes, no nosso setor, ela é bem, talvez emblemática, a gente tem poucos países que têm a mesma situação, mas um setor tão verde quanto o nosso, você valorar o benefício ambiental é possível, mas tem que ver, assim, o quanto que, no fundo, a gente poderia maximizar os retornos para os nossos empreendimentos quando a gente olha por uma ótica mais de economia como um todo, então, é isso que a gente está olhando, não só do setor elétrico, e aí toda a discussão, e isso é associado àquela discussão que é bem interessante, de real finance, ESG, então, tem muita discussão legal vindo aqui, e aí tem mais um outro que eu acho que é interessante, que não é nosso, a priori, mas, assim, a gente está pensando junto com o pessoal da Embaixada do Reino Unido, como vocês já sabem, a gente tem trabalhado na questão do post-part fund, então, a gente está vendo para avançar muito a discussão de, quando a gente fala de novas tecnologias, na diálica offshore, por exemplo, então, assim, é uma discussão que estava mais longe do nosso radar, a gente está vendo que está entrando, e outra discussão muito interessante que afeta muito o que a Elisa falou, a gente falou de resposta da demanda, super importante, serviços aos salários, a questão do hidrogênio que também está entrando na nossa agenda, então, assim, tem muita coisa de futuro que, no fundo, já está acontecendo, se a gente não se prepara hoje, para aquilo que está entrando, quando a gente já perde de surpresa ou perde as oportunidades, e o que mais que eu queria dizer, eu acho que era isso, eu acho que não vou me estender mais muito, não, mas assim, eu entendo que estamos com agendas muito positivas, a Elisa tem toda a razão que o ano de 2020 foi um ano muito desafiador, mas não foi só para a gente, a gente tem que reconhecer, eu acho que no fundo, no setor elétrico, esse negócio da gente andar junto, fazer as coisas juntos, de fato, nos faz merecedores desse prêmio, porque, poxa, foi um super trabalho, eu lembro que quando a gente discutia, acho que ainda a partir mesmo da 950, toda essa questão de, poxa, vamos sim pensar em infraestrutural, todo mundo tinha o paradigma da conta CR estrutural, um financiamento, mas, poxa, vamos dar mais racionalidade, vamos ver de fato de alocar o custo do financiamento a quem realmente se beneficiar, e aí teve todo esse olhar para amenizar impactos tarifados nesse ano, então, assim, eu acho que foi bom, acho que foi muito cansativo, mas foi um ano bom nesse sentido, porque a gente conseguiu produzir, entregar muita coisa para a sociedade, e eu vejo que o ano de 2021, eu acho que ainda inspira, atenção, a gente sabe que a pandemia ainda é uma realidade, mas eu acho que nos permite olhar, o que a gente não deixou de fazer em 2020, mas, assim, olhar também para esse para frente, para essas coisas novas, e o que eu acho legal de ver é que a modernização nessas pequenas coisas, nas 20, 6 ações, ela já está gerando retorno, a gente está entregando retorno para a sociedade, então, eu estou bastante animada, obrigada, gente. Ah, Gris, muito obrigada, e é como você falou, já está dando retorno, eu acho que existe aí uma preocupação com relação à MP, à MPK do K, 998, mas parte de medidas que estavam sendo anunciadas e constavam do trabalho já vieram, com essa medida provisória que esperamos consiga passar e ser aprovada aí. Não vou demorar, porque o problema, comentei com o Fernando isso antes de começar, falei, é muita riqueza de informação, todas vocês têm muita experiência, e são muitos os temas, e o nosso propósito é a partir do próximo mês é fazer um webinar, um ciclo de 12, de 11, aí, seria 11 webinars, pegando temas específicos. Mas já passo aqui também para a Vlad, que aí Vlad nos traz um pouco da visão do olhar do investidor, como é que o investidor está enxergando a modernização, como é que o investidor, o que ele está olhando em termos de regulação, que está sentindo aí um pouco de falta ou que entende que precisa também ser aperfeiçoado. E Vlad, ela é mestre em direito de regulação, especializada em negócios de energia pela Florence School of Regulation, membro da Comissão Especial de Energia Elétrica da OAB do Rio de Janeiro, também membro do Instituto Brasileiro de Direito da Energia, o IBDE, e hoje ocupa a posição de gerente de regulação no grupo Eletrobras. Vlad, eu também já passo a você em benefício aqui da nossa discussão. Obrigada, Jerusa. Primeiro, boa noite a todos. Queria agradecer o convite para participar desse debate, dizer que é um privilégio dividir espaço e ouvir você, Jerusa, a Agnes e a diretora Elisa, porque realmente, como você disse, são muitos assuntos e são profissionais as três extremamente capacitadas e que eu admiro muito. Então, agradeço a oportunidade. E queria, claro, fiz algumas anotações sobre temas em particular, mas eu queria aproveitar ou não perder a oportunidade de fazer alguns comentários sobre as colocações da Agnes que foram todas muito interessantes. Sobre a questão de revisitar os contratos de concessão Agnes, realmente é muito pertinente. E aí eu vou trazer um exemplo. O setor elétrico foi estruturado, como disse a Jerusa, na década de 90, mais ou menos na mesma época em que houve as privatizações de serviços de telecomunicações. E aí eu não sei se vocês vão lembrar, eu era uma criança, mas o que era considerado serviço público era a telefonia fixa. Serviço de telefonia celular não era considerado relevante naquela época. Hoje ninguém tem mais telefone fixo, todo mundo só usa telefone celular e mais, praticamente não usa o celular, só usa o WhatsApp, que na verdade é serviço de dados. Então a evolução tecnológica que aconteceu, assim como no setor de telefonia, de telecomunicações, no setor elétrico, nesses já, 30 anos praticamente, ela foi muito grande. E quanto mais tecnológico o setor fica, mais rápidas as mudanças acontecem. Então que bom pensar que de fato está sendo revisto o conceito de serviço público no setor de energia também. A gente vê, por exemplo, hoje a discussão de Energy as a Service, e Service não serviço público, serviço privado para consumidores privados e não mais a energia como a gente pensava na década de 90, como um produto. Ou seja, a visão do serviço de energia mudou muito com o passar do tempo. Então é muito salutar de fato, nesse momento, se repensar, já que vamos assinar novos contratos, se repensar a estrutura de contratos considerando essa mudança tão rápida que acontece. Uma outra questão interessante, que tanto na fala da Elisa quanto na fala da Agnes foi muito permeada, é a questão da articulação entre agentes governamentais. A Elisa falou sobre, por exemplo, a regulação da questão do GSF, o quanto houve de articulação com o CCE, inclusive o ANS e EBE para os dados que são necessários para cálculo de garantia física acelerada, restrição de escoamento, a gente vê que isso é produto já também muito do GT Modernização que vem promovendo essa articulação e da forma integrada de trabalho também da ANEL com esses outros agentes institucionais. E aí a Agnes traz agora a governança integrada com ciência e tecnologia, e aí eu lembro de um... Essa semana eu li um artigo da Maria João Rolim falando exatamente sobre isso, a necessidade de revisitar o modelo de regulação de comando e controle para uma regulação participativa e o quanto que a gente vê que isso já está acontecendo no setor, com os processos de participação, o quanto que a ANEL é referência de processo de participação pública para a regulação e o quanto que o Ministério por sua vez vem trabalhando em integração também, particularmente através do GT Modernização. Então, como agente espectador, é muito interessante a gente estar vendo essa evolução que está acontecendo no setor. E a Agnes falou da questão da valoração do benefício ambiental, anotei aqui, mas vou deixar para falar um pouco depois. E aí com isso eu volto ao objeto efetivamente do webinar, fiz esse pequeno detour, e volto para o que eu havia pensado em falar. Eu queria primeiro pensar, existe uma citação bem conhecida do Gandhi que fala que o que fazemos no presente constrói o futuro. E sem sombra de dúvida, de fato, o futuro é uma expectativa que é construída com base no que fazemos no presente. mas eu diria que o futuro é alicerçado no nosso passado. E aí com isso, assim como fez a Elisa, quero trazer algumas questões que aconteceram em 20 e que estruturarão as nossas perspectivas para 21. Já foi falado aqui sobre a questão do GSF, não quero adentrar muito nela, só para dizer o quanto foi interessante também a evolução que aconteceu sendo acatadas algumas contribuições relevantes no processo de consulta pública da consulta pública 56. E aí dou destaque para a questão da taxa de remuneração do capital despendido que não havia sido contemplada inicialmente e a questão também das cotistas no período anterior ao regime de cotas e na parcela alocada ao mercado livre. E aí isso mostra a relevância dessa construção participativa da regulação. o quanto que o regulador pode perceber através do processo de participação pública a necessidade de alguns ajustes na regulação. Naturalmente não foram acatadas todas as contribuições, naturalmente os agentes gostariam de ter visto algo mais contemplado, mas a gente percebe algum grau de evolução com essas contribuições que foram acatadas. E aí eu quero fazer uma divisão com relação ao que aconteceu em 2020 exatamente usando os temas do GT Modernização. Então a questão do GSF estaria de alguma forma alocada ao tema de revisão do mecanismo de realocação de energia, mas não só esse tema evoluiu em 2020. Houve também a discussão de sazonalização que está pontualmente apresentada no relatório relacionado à MRE do GT Modernização e que foi objeto de consulta pública em 2020, consulta pública 45. É um tema que naturalmente, como todos os temas, não agradou a todos os agentes, mas a gente reconhece aqui a rapidez com que foi tratado e o fato de, de fato, ter havido um alinhamento com a pretensão do MME com relação a esse tema nesse vetor de atualização do MRE. A diretora Elisa falou aqui também de vertimentos turbináveis. No ano passado também o MME abriu uma consulta pública, consulta pública 96, tratando da possibilidade de exportação de energia que seria objeto de vertimento turbinável como uma forma de mitigar os efeitos do vertimento. Então, esses foram temas que evoluíram em 2020 com relação a esse assunto, a atualização da MRE. com relação a racionalização de subsídios. A diretora Elisa falou do GMSE e aí eu faço referência à nota técnica do GMSE e o quanto de interessante foi a nota. Como sempre, a gente, como a gente não vai concordar com tudo que estava ali, mas sacudir a árvore dos encargos foi muito interessante. Ver, olhar e ver o que há de sobra, o que há de possibilidade de redestinar e aí já imediatamente fazendo a alocação de ESS para mitigar os efeitos da pandemia naquele momento foi muito interessante. E aí ver análises que foram feitas ali na nota já tendo uma resposta quase que imediata através da MP998, alocação de recursos de P&D para modicidade tarifária e no decreto 10.350 a redução do que a gente chama de colchão do Proinfo de 1,12 avos da cota anual para 1,24 avos da cota anual. Ou seja, já havendo ali uma revisão de como é que a gente pode alocar melhor ou como se pode reduzir os encargos no setor. A gente ouve muito sendo repetida aquela ideia de que o Brasil é um país da energia barata e da conta cara e conta cara por conta de tributos e encargos. Então, esse olhar para rever os encargos em 2020 a gente viu de uma forma muito interessante. Com relação a novas tecnologias, também se caminhou no tema de novas tecnologias. A diretora Elisa falou aqui das usinas híbridas através da abertura da CP61 de 2020, mas houve também a abertura da tomada de subsídios 11 sobre armazenamento incluindo usinas reversíveis e eu vou trazer aqui também a tomada de subsídios 06 serviços ancilares que foi 19, mas foi 19 30 de dezembro se não me engano, então já era feliz ano novo 2020. Então, vou computar como 2020 porque as contribuições foram oferecidas em 2020 e vou voltar a esses assuntos daqui a pouco, ou seja, em 2020 nesse vetor novas tecnologias três assuntos foram detidamente tratados pela ANEL. Em abertura de mercado também, que é um tema que está muito palpitante agora, a gente viu o andamento normal, o fluxo de andamento das portarias do Ministério de Abertura, então uma redução em janeiro de 20 de volume de acesso, agora em janeiro de 21 para 1.500 mega num caminho de alinhamento de fontes ainda incentivadas com as fontes chamadas fontes convencionais. Mas eu queria dar destaque também, também através da MP998 para a evolução que foi feita na figura do comercializador varejista, mitigando o risco do comercializador varejista para que não assuma riscos não assumidos expressamente em contratos ou previstos expressamente na regulação, o que foi visto de forma muito favorável pelo mercado. Então, o que a gente vê de 2020 é que para um ano ruim foi um ano muito bom, caminhou-se muito em muitos temas em 2020 e aí aproveitar a oportunidade para parabenizar pelo trabalho fantástico que foi feito. A Jerusa brincou no começo que a Elisa provavelmente foi a pessoa que mais trabalhou no setor elétrico e aí eu acrescento que eu dei uma revisitada em quem eram os relatores dos temas. É impressionante como de fato além do GSF contra a Covid o que tem aí ainda como espelho a questão do reequilíbrio econômico de contratos que é uma questão que realmente está muito pulsionando o setor. Por exemplo, usinas híbridas com os treinando são todos temas que estão aqui nessa pauta de modernização e que estão sob a relatoria dela. Então, feito esse retrato do que aconteceu em 2020 entendendo que isso alicerça o que a gente tem como perspectiva para 2021, eu queria falar primeiro sobre híbridas. De fato, a gente caminhou bastante, já tinha tido consultas públicas antes sobre esse tema, mas fica a impressão de que a gente poderia avançar mais. A minuta de resolução exclui a possibilidade de participação de usinas integrantes do MRE e a gente entende que há mecanismos para mitigar o risco que se teme com essa proposta de exclusão, seria afetar o MRE, ter mais um risco alocado ao GSF, mas existem mecanismos capazes de mitigar e, por outro lado, excluir as usinas integrantes do MRE nos parece uma perda muito significativa. a gente tem 65% de composição de hídrica ainda na matriz, muitos reservatórios, do destaque para os reservatórios da região nordeste onde a gente tem muita insolação, a gente tem inclusive um P&D na usina de Sobradinho de solar em espelho d'água de reservatório, estudos que indicam a possibilidade de maior produção da solar no reservatório, a gente acredita que haja possibilidade de possibilidade também as usinas integrantes do MRE, inclusive alinhado com uma premissa do GT Modernização que é a neutralidade tecnológica. Quando a gente veda uma fonte a gente acaba não dando essa neutralidade tecnológica que seria pretendida. Houve também uma outra questão que a gente sabe que foi objeto de muitas contribuições que foi a questão de não se ter avançado nesta mesma consulta pública sobre o uso de rede. A gente sabe que há a previsão de uma outra atividade regulatória para tratar do uso de rede, mas seria interessante que o tema fosse todo tratado num único pacote. Ainda com relação ao GSF, o que falta ainda evoluir e é objeto de expectativa ainda nesse ano? Primeiro, os pedidos de reconsideração que foram apresentados em relação à resolução 845, especialmente aqueles que dizem em respeito à parcela de energia não objeto de repactuação. A gente sabe que há pedidos entendendo que a locução não objeto de repactuação abrangeria o aspecto temporal anterior a janeiro de 15, que naquela época como o direito não havia sido constituído pela lei 13.203, essas parcelas não haviam sido repactuadas e, portanto, poderiam ser objeto desse ajuste agora permitido pela lei 14.052. Existe também a questão do vertimento turbinado que já foi mencionada aqui pela diretora Elisa, que já tem uma consulta pública aberta e que é olhada com muita expectativa pelos agentes, especialmente as usinas da região norte. A questão de inflexibilidade térmicas também foi inclusive mencionada em algumas contribuições até da consulta pública 56, especialmente a questão da redeclaração de térmicas na operação em tempo real, o que poderia estar afetando tanto o PMO quanto o MRE, conforme, inclusive, manifestações que já houve até da CCE e do ANS. A gente tem uma expectativa também com relação a esse assunto. A questão do expurgo de indisponibilidade que chegou até a ser pautada e retirada, tem agora, salvo engano, um questionamento a esse respeito para o ANS, também é um assunto de expectativa. Em nossa posição, entendemos que a mudança nesse caso específico não deveria ser feita, mas sabemos que houve contribuições em sentidos diversos com relação a esse tema, acompanhamos com muita expectativa essa questão, que tem um impacto bem significativo para as usinas hidrelétricas, em especial. Com relação a serviços ancilares, a Elisa falou que é um assunto que eu gosto mesmo, é interessante como esse assunto ganhou relevância, não só aqui para nós, no Brasil, mas na Europa, que já tem um mercado bem maduro, com diversos modelos de remuneração, inclusive serviços contratados via certames competitivos e por contratos bilaterais, uma multiplicidade de tratamentos bem interessante, vem sendo discutidos novos serviços, novos modelos remuneratórios em função justamente da penetração de fontes renováveis e variáveis. E aí o que eu quero colocar é a importância em particular que a gente tem desse tema para a região nordeste. A região nordeste hoje tem uma penetração de fontes renováveis e variáveis equivalente ao que é projetado na Europa para 2050. O que eles projetam para 2050 nós já temos hoje. Então essa variabilidade vem demandando de fato uma prestação de serviços anselares em maior volume. E o que a gente tem é uma receita insuficiente hoje para arcar com os custos do serviço um modelo de remuneração que de fato está defasado. Então a tomada de subsídio 06 e a inserção desse assunto na agenda regulatória de 2021 é de fato muito bem-vinda. Mas o que a gente reflete aqui e coloca isso como importante é que anualmente são revistos os valores tanto da TSA quanto da remuneração anual. E desde a instituição o que a gente tem tido é só o reajuste pelo IPCA. Então o que se avalie a pertinência de dentro do modelo atual se reavaliar os valores para que haja uma remuneração justa enquanto se prossegue paralelamente com a discussão de revisão de modelo inclusive de novos serviços como por exemplo a gente vê que hoje a entrada e saída de unidade geradora está sendo usado na verdade como um serviço anselhar a exemplo de ramping service na Europa onde eles têm uma base térmica que a gente com hídrica o que está acontecendo é muita entrada e saída de unidade geradora. Então que novos serviços e o novo modelo sejam discutidos sim mas paralelamente com a revisão da remuneração para que haja uma remuneração justa para os serviços que já são atualmente prestados em grande volume. E aí o que acrescento ainda com relação a esse assunto e que já tem um processo administrativo inclusive em curso na ANEL é a questão da remuneração de serviços anselários para usinas cotistas. Hoje a agência não reconhece a remuneração a esses serviços e aí como eu disse na região nordeste em especial você tem um volume muito grande e também uma presença bem marcante de usinas cotistas naquela localidade prestando serviços anselários em grande volume sem nenhuma remuneração o que entendemos que deve ser revisto. E aí faço um parênteses para falar de um outro assunto com relação a cotistas na consulta pública 101 do MME referente ao PDE 2030 uma questão que foi colocada em algumas contribuições é exatamente a questão de ampliação por usinas cotistas e aí chama atenção para a pertinência de se avaliar a revisão desse modelo. Pela lei 12.783 as ampliações feitas em usinas cotistas elas têm a energia por elas acrescida alocada também a regime de cotas. o que na verdade tem sido visto como um desestímulo à realização de ampliação por usinas cotistas. Então fica aqui uma dica da gente da pertinência de se rever esse dispositivo específico e essa questão específica. O que eu aproveito também para ao falar de rever esse dispositivo específico de lei eu acho que cabe também uma reflexão sobre o nosso modelo de setor elétrico muito baseado em lei. O primeiro artigo que eu escrevi que foi publicado em livro tratou exatamente disso. Do quanto a gente tem de produção legislativa no setor elétrico do quanto a gente tem mudança de lei em setor elétrico e do quanto a gente trava mudanças necessárias pela demora do processo legislativo. Ou seja o quanto que a gente deveria na verdade pensar em modificar esse modelo para a legislação delegar para o regulador e para o elaborador de políticas públicas os detalhamentos da regulação setorial evitando que a gente fique tão engessado quanto fica. Por exemplo a questão do GSF esperando cinco anos ou mais uma lei para destravar essa questão. Então é uma questão também para reflexão. E aí ainda com relação perspectiva para 2021 a gente falou que da MP998 e aí é do destaque para o leilão A-5 e A-6 agora previsto para 2021 que previu especificamente pela primeira vez um produto de aproveitamento de resíduo sólido urbano e aí isso me traz a questão do biogás assim eu parabenizo fico empolgada com essa possibilidade porque a gente pensar de waste to energy é uma coisa é um tema muito interessante porque destinação de lixo que é um problema para a sociedade para gerar energia é um tema que eu acho que a gente deveria olhar com mais carinho de fato o que me leva a questão do aproveitamento do benefício ambiental a MP998 quando trata do aproveitamento do benefício ambiental assim como o PLS 232 eles falam do benefício como baixa emissão de carbono então é importante que a gente veja baixa emissão de carbono também como a emissão negativa de carbono que é o que faz o biogás porque o biogás ele digere gases poluentes gases de efeito estufa na sua produção e o quanto que essa pegada negativa ela não deve ser valorizada positivamente e não somente a baixa emissão a própria questão também outros benefícios ambientais então por exemplo a destinação a destinação positiva de resíduo sólido urbano que é um benefício ambiental que não é capturado quando você trata só da baixa emissão de carbono então acho que é interessante a gente pensar nisso e aí falando sobre abertura de mercado recentemente houve um webinar sobre abertura de mercado com diversos presidentes de associações onde foram colocados vários aspectos desse tema e aí um aspecto que se apresenta de forma muito premente muito pungente toda vez que se fala de abertura de mercado eu conto que a abertura de mercado que está acontecendo por medida infralegal ela sem estar acompanhada de outras medidas de equilíbrio do mercado o quanto que isso pode ser negativo o quanto que isso está sobrecarregando quem ainda está cativo o quanto que isso está sobrecarregando quem vai ficando no mercado o que acontece também e aí ainda em perspectivas para 21 na agenda regulatória de 21 está previsto prioritariamente a revisão da resolução 482 de 2012 que é a resolução da GD o quanto é urgente também o tratamento da GD a Agnes falou aqui da revisão da sustentabilidade da distribuição tanto a revisão da GD quanto a questão da abertura de mercado caminharem juntos com essa revisão do papel da distribuição o quanto que eu acho se eu pensassem por mais que eu não esteja no segmento de distribuição pensando como uma espectadora do que está no DT Modernização o sentimento que eu tenho é de que hoje o que está mais urgente é a sustentabilidade da distribuição a gente vê o quanto que a distribuição é sensível a variações do mercado como aconteceu agora no período da pandemia e aí por fim eu queria falar do PLD horário rapidamente só para dizer que eu acho que é uma questão que a gente deve observar inclusive pelo potencial de resposta da demanda implícita cabe a observação e a questão de segurança de barragens que a gente espera também um tratamento prioritário uma questão muito preocupante para as hidrelétricas em função da alocação de riscos que seria um setor público para os agentes de geração pela lei 14.066 e não menos importante a questão do equilíbrio da distribuidora como eu tenho um background em direito embora seja um assunto de distribuição a questão do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos me chama muita atenção por todas as teorias jurídicas que foram discutidas mas pela relevância do quanto que isso gera de importância como paradigma também para os demais contratos de concessão então esses são os assuntos que eu destacaria é muita coisa mesmo e queria não deixar de falar ao final registrar mais uma vez parabenizar o trabalho da agência em 2020 eu sei que todos no setor trabalharam muito mas eu sei que a agência ficou sobrecarregada e deu respostas rápidas a temas importantes parabenizar o trabalho do ministério também por ter conduzido a solução do GSF e ter feito articulação para a conta Covid então agradeço a oportunidade de participar e fico à disposição aqui Bládia muito obrigada eu fui anotando aqui todas as tomadas de subsídios consultas públicas que toda vez que eu assisto um webinar com você eu sempre saio com uma pauta do que eu tenho que estudar vi aqui que uma das pessoas que estão nos assistindo o Elson também fez isso já pôs aqui uma super pauta para a gente infelizmente como a gente já ultrapassou bem o horário eu tinha um compromisso até com as nossas convidadas de não extrapolar muito e realmente foi muito rico eu não conseguirei fazer todas as perguntas e a gente de todo modo vai encaminhar para que elas se possível possam elucidar isso posteriormente para os participantes e mesmo porque senão o Fernando me demite do papel de moderadora eu fico coçando para poder falar e comentar várias coisas mas eu vou passar somente para as considerações finais de cada uma para a despedida vamos falar assim só comentando que eu vi aqui perguntas muitas perguntas sobre GD a questão do equilíbrio se a gente tem uma perspectiva de solução equilibrada o André Soares falou sobre isso o Jonathan também o André ainda comentou sobre a questão da MP998 do plano de benefícios o plano da valorização dos benefícios acho que Agnes e Vlad passaram por isso fica também realmente essa preocupação se é só o benefício ambiental ou existe uma necessidade de valorização de benefícios operativos as fontes que agregam na operação não deveriam ter essa valorização embutida nisso Solange muito obrigada Solange uma honra ter você aí nos assistindo Solange também passou por uma questão pedindo que fosse comentada a questão do equilíbrio dos subsídios cruzados entre mercado livre e mercado regulado como é que o regulador pode contribuir com isso tem várias outras perguntas estou vendo que todos estão muito interessados o Luiz fala exatamente o ponto que Vlad passou que Vlad tocou sobre impostos e taxas o Brasil o país da energia barata mas da conta cara ou seja a gente tem um peso muito forte e isso é ruim para o trabalho do Ministério porque no fundo às vezes as pessoas reclamam do preço da energia mas não é por conta do que é o setor elétrico José Guilherme também obrigada José Guilherme pela sua participação pergunta e essa que é uma pergunta interessante que fala sobre a questão da expansão do modelo todos esses questionamentos a gente não vai passar por eles aqui com as convidadas mas eu já adianto que nos próximos webinars nós vamos endereçar esses questionamentos porque o propósito é pegar todos esses temas e começar a trabalhar tecnicamente com novos convidados a partir do mês de fevereiro possivelmente essa questão da expansão será objeto de um webinar específico então de todo modo o que eu gostaria era realmente de agradecer a vocês pela disponibilidade pelo tempo passando já para as considerações finais queria seguir a ordem que a gente utilizou aqui no webinar então primeiramente Elisa na sequência Agnes e depois Vládia estava no mudo bom Jerusa eu quero novamente agradecer o convite da FIA realmente quando a gente vem para um webinar assim para falar de futuro a gente tem temas intermináveis a gente tem uma lista que não só das consultas públicas que foram abertas mas das que deveriam ser abertas eu acho que o importante é a gente estar atento e algo que se comentou aqui hoje que eu acho fundamental é a gente continuar mantendo essa relação entre as instituições e entre os agentes isso demonstra uma maturidade uma confiança não só com o regulador mas com o formulador de política pública com o operador então assim a agência poder capturar todas essas contribuições numa consulta pública por exemplo e considerá-las nos regulamentos demonstra que o diálogo tem funcionado no setor elétrico nem sempre foi assim mas foi uma construção que agora a gente tem colhido frutos então acho que não tem eu não vou me despedir falando de um tema específico mas com esse eu faço aqui uma fala com esse olhar de que apenas com o diálogo a gente pode conseguir regulamentos diretrizes por parte do Ministério de Minas e Energia via decreto via lei enfim que sejam de fato eficientes então com isso a gente consegue avançar nas pautas com diálogo e com confiança o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica ela tem o interesse em ser o indutor de investimentos o indutor dessa inovação então a gente está à disposição para ouvir tanto em reuniões temáticas como em discussões assim amplas como esse webinar que traz a real dimensão do que temos aí pela frente como desafios e dizer que a Anel ela tem essa preocupação com subsídios ela tem a preocupação com regulamentos equilibrados não só de geração distribuída Jerusa mas assim regulamentos equilibrados para toda a cadeia do setor elétrico então quero agradecer e acho que uma bela iniciativa a forma de vocês definirem essas conversas começando com o webinar de forma geral e depois segregando por temas específicos eu acho que ao final do ano vocês vão ter um material muito rico e a gente consegue avaliar o que foi possível avançar então mais uma vez agradeço ao convite Fernando da Jerusa da FIA e boa noite a todos minha vez gente eu queria começar falando agora ao final cumprimentando meus colegas aqui de painel porque eu cheguei falando não cumprimentei ninguém mas assim realmente obrigado pelo convite achei muito legal sempre um prazer conversar com a Vládia com a Elisa e você Jerusa é um prazer conversar conhecê-lo né Fernando a gente ainda acho que não tinha estado junto no webinar mas a Jerusa me explicou do programa de vocês eu acho que é muito legal é muito legal vocês terem um público inicial que agora o webinar é mais aberto mas ter um público mais da área de negócios que de repente conhece menos as especificidades do setor e trazer então essas questões mais técnicas para discussão que nem você disse Jerusa a Vládia fala a gente anota porque assim é muito assunto e aí eu pegando a fala da Vládia eu acho que realmente a gente tem muito assunto o que a gente tenta fazer é organizar dar publicidade e como disse a Elisa eu acho que a participação ela é essencial principalmente porque se a gente no Brasil está nesse esforço de redução do estado se vocês virem o anel é grande vocês viram o ministério a quantidade de pessoas que trabalham aqui é menos gente então assim é muito assunto e pouca gente para tocar então se a gente não puder contar com esse conhecimento setorial que vem desses debates que vem das audiências e isso tem sido uma coisa muito legal e eu acho que inclusive nesse mundo de redes sociais a quantidade de pessoas que procuram a gente no LinkedIn pedindo audiência para trazer algum tema nossa tem que aproveitar porque a gente não tem nem como dominar todos esses conteúdos com o conhecimento que os agentes que vivem isso no dia a dia tem então eu sempre falo isso a gente mantém o ministério aberto assim vocês podem procurar se tiver em temas com essa pauta gigante mas temas que vocês queiram trazer em sites a gente sempre aprende alguma coisa dessa interação eu acho que a Vlad já trouxe vários temas específicos que são também nossas preocupações eu acho quando a gente falou que a gente coloca a sustentabilidade da distribuição como tema muito relevante na modernização é por essa preocupação que você tem e que a gente tem também de não deixar uma conta para quem ficar no mercado regulado se no futuro com toda a abertura ainda houver alguma coisa regulada eu acho que aí a discussão de laço de energia que ela é mais estrutural ela trata disso mas o espaço que a gente deu com a 998 de tentar trazer a reserva de capacidade ela já endereça porque justamente a gente trazendo fontes que eventualmente tragam serviços relevantes para o sistema que eventualmente são mais caras do que algumas renováveis elas no fundo elas sejam pagas por todo mundo por esses serviços que elas prestam para o sistema então a gente poder olhar para esses universos de pagantes e trazer uma alocação isomômica desses custos que a gente fala que no fundo é um bem público o quão bem esse setor opera com a confiabilidade que a gente trabalha para que ele opere assim então eu acho que esse ponto que você trouxe seria muito essencial e por isso que a gente tem também tratado muito de buscar trazer reflexões estruturais mas sempre pensando em gradualidade de transição porque a gente não vai mudar o mundo de um dia para o outro a gente tem que trazer os agentes para essa discussão e por fim meu último comentário é a gente hoje ainda vive muito nesse mundo que olha para fontes especificamente e com a abertura do mercado com a questão da neutralidade tecnológica ela tem a ver com o fato de a gente poder de alguma forma remunerar vários empreendimentos independentemente da fonte que prestem do serviço que a gente precisa para o sistema e aí como disse a Elisa a gente aqui tem que tentar acomodar todos os tipos de modelos de negócio que os agentes puderem trazer então a gente está falando aqui de resposta da demanda de projetos híbridos de armazenamento então a gente e aí é para isso que a gente está trabalhando então não é para agora mas assim se a gente não começar a construir de algum lugar a gente nunca vai chegar lá então eu acho que esse era o meu recado e realmente volto aqui para agradecer e desejo uma boa noite para todo mundo eu em benefício do horário e também já falei bastante eu nem tenho o que acrescentar só tenho mesmo o que agradecer eu acho que é um privilégio poder reservar um tempo para ouvi-las Agnes Elisa e Jerusa a gente a gente de um evento como esse mais rico e eu particularmente feliz a gente se sente preenchido de conhecimento e com desejo de saber mais eu agradeço ao Fernando pela oportunidade pelo convite e desejo sucesso muito sucesso aos próximos eventos que vocês vão promover obrigada obrigada muito obrigada muito obrigada Elisa Agnes mais uma vez também já vou me despedir desejando uma boa noite a todos e passo a você Fernando para o encerramento que não te ouvimos Fernando está mudo está mudo está mudo ok bem é infelizmente chegamos ao final né foi um foi um grande privilégio né estar aqui com essas brilhantes palestrantes né e eu pediria infelizmente as perguntas não poderam não puderam ser respondidas mas aí eu pediria a gentileza se as palestrantes pudessem colocar o seu e-mail no chat né e aí assim o o participante endereçado poderia direcionar é um e-mail com a sua pergunta né para cada um de de vocês né Fernando se você quiser eu posso fazer esse direcionamento porque eu anotei o nome de todos e anotei todas as perguntas viu eu me comprometo a fazer isso entrar em contato com cada uma e e com os palestrantes eu tenho aqui a lista os e-mails e eu posso fazer essa ponte excelente excelente moderadora né a Jerusa Magalhães né então é foi um privilégio né estar aqui com vocês vocês de uma maneira brilhante né trataram das perspectivas do setor elétrico para 2021 né já endereçaram os temas né que certamente serão tratados e além disso vocês fizeram uma brilhante retrospectiva de 2020 né caminharam caminharam né por 2020 né até como a professora Jerusa colocou muito bem vocês deram um passeio né por por 2020 né e então é esse esse webinar ele caracteriza muito bem né os objetivos do nosso curso de pós-graduação né em energia elétrica né o nosso curso tem várias dimensões uma delas é a dimensão jurídica né em que a a mentora é a professora Jerusa Magalhães né e eu tenho certeza que agora para a próxima turma que começa em março certamente ela pensará em vocês e entrará em contato com vocês para de alguma maneira vocês contribuírem né para o o nosso curso né e bem eu então eu mais uma vez agradeço né aos palestrantes a Vladia Regis representando a Eletrobras a Agnes Costa né do Ministério de Minas e Energia e a Elisa Bastos da ANEL então registro aqui o meu obrigado meu obrigado a todos meu obrigado aos participantes e aos palestrantes né o meu muito obrigado obrigada boa noite a todos bom final de semana boa noite até mais tchau 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 tchau